Olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse meu corpo, sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, por onde jamais passei. Mário Quintana. Hoje, a nossa cidade, a cidade de Quintana, a minha cidade, a tua cidade, Porto Alegre, completa 248 anos. E eu tenho certeza que nenhuma de nós imaginou que o aniversário da cidade seria comemorado nessas condições, com uma pandemia que nos coloca afastados uns dos outros, que faz com que nós alteremos as nossas rotinas, as nossas vidas, alguns de nós sem se deslocar ao trabalho, outros por causa da vulnerabilidade, se deslocando até ele para garantir a condição de sobrevivência às crianças fora da escola. E eu sei que nós estamos afastados, mas que ao mesmo tempo nós estamos mais próximos do que nunca, porque essa pandemia também nos mostra que nós não vivemos isolados uns dos outros como alguns imaginavam viver. Que nós precisamos garantir que as pessoas tenham acesso àquilo que garante a dignidade humana. A pandemia nos revela isso, nos revela que a nossa luta é uma luta só. Nesse aniversário de 248 anos da cidade, que eu estou aqui na minha casa com meu marido, com a minha filha, com o meu enteado, eu queria provocar vocês para imaginar que lugar da cidade vocês gostariam de estar quando tudo isso passar. E eu, quando pensei na pergunta, comecei a responder mentalmente para vocês. E me dei conta que, na verdade, os meus lugares preferidos da cidade são os caminhos, os caminhos que me levam às pessoas que construíram a minha vida comigo. O caminho da minha casa à casa da minha mãe, o caminho que eu e meu marido percorremos para levar os meus filhos para as escolas, o caminho que me leva às minhas irmãs e às minhas sobrinhas, que me leva ao meu trabalho e ao encontro dos meus companheiros de partido que lutaram e lutam a vida inteira comigo. Eu, quando acabar isso tudo, e espero que acabe muito em breve, quero percorrer os caminhos da minha cidade, que são os caminhos da minha vida, o caminho das minhas pessoas. Quero andar nas ruas para encontrar minha mãe, minhas irmãs, as pessoas que me fazem acreditar que dias melhores virão, os meus amigos que lutam e que constroem a minha jornada, a nossa jornada de transformação da cidade, do país em um lugar melhor. E vocês, quando acabar isso tudo, querem encontrar quem? Em que lugar da nossa cidade? Feliz aniversário, Porto Alegre. Que no teu aniversário de 249 anos, a gente possa estar na rua, abraçadas, abraçados, mais juntos do que nunca. Um beijo e boa luta.